Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a Seleção Brasileira, eu gostaria. Brasil e a Argentina, não existe lugar para mais ninguém. Pelé em campo novamente. Pelé é do outro planeta. Grande momento da história do futebol mundial. Tudo isso se originou de uma entrevista que o Pelé deu. Dizendo que gostaria de marcar o seu último gol pela Seleção Brasileira. O campo não se alterou, a bola é redonda, ele vai fazer. Será que ele enfrenta de qual pregó essa molecada de 25 ou 30 anos? Pode voltar a jogar. Pode. E até fazer gol também. Claro. Mas não contra o Argentino, querido. A Argentina não tem que importar se o outro equipa joga Pelé, Madonna ou o Papa. Estava com saudade de te ver com essa camisa. É, e os nossos irmãos, hein, estão dizendo que não vieram pra capa da Roli, não. Não, não, não. 10, 1, 2, 3, a Argentina. Eu não acho possível, Pelé, com 70 anos, jogar e jogar bem. Mas quando você fala em grande jogador é uma coisa, quando você fala em Pelé é outra. E aí, ela é igual assim, é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. Se desse pra fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. E aí, ela é igual que é a seleção argentina. A CIDADE NO BRASIL